As divisões são todas diferentes. Com o novo ambientador elétrico Airwake, com 5 níveis de intensidade, pode aumentar ou diminuir para perfumar grandes salas minimalistas, pequenos quartos secretos ou até mesmo casas improváveis. É a intensidade perfeita para si. Não interessa o tamanho da divisão. Não interessa o tamanho da casa. Airwake. O seu lar sente-se no ar.